Oi, aproveita, pegou um ó, é o pequenininho Não, é só pegar e soltar, os pequenininhos tem que soltar, tem que soltar todos eles Vai, vai, mano, vai batendo aí, aproveita aí, que nós estamos filmando, o Leon vai jogar tudo isso daí no YouTube, o Leon vai, filha da mãe, peixe bom, vai, 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 vai Eita, é um pequenininho, mas já é peixe, olha Aí, turma, mais um pevinho Ó, mais um pevinho Boa Aí, turma guriada, parou aí pra assistir o Leon tirar o belo troféu aí Rapaz, como é que é teu nome, show? Rafael, aí, ó, tá aprendendo a pescar junto comigo, com o Leon, já deu bastante dicas pra ele lá, ele já pegou um bocado de peixinho, ia bater uma bolinha, hoje nunca mais Hoje é só peixe na ponta da linha, capricha que ele volta, mano, continua trabalhando que ele volta E vamos dar sequência Vamos ver se nós acha o flechão aí, mais um? Mais um? Aê, show de bola Não, não vai escapar não Vai lá, vai lá Peixinho bom, ó Tentado, rapaz Vou trabalhando a minha isca aqui e vou lá perto dele lá Aê Boa, belo salto Aê, mano, leva lá pro Razinho, bota a mão nele aí, tira aí Ele se não vai soltar Vai, 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 pega, pega Aê, pega, pega, passou no meio das pernas, aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, vai, vai, vai Ô, deu um banho, nóis Eita É Tão tudo aí Ai, 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 ai Vamos lá, turma E lá vai o flechão E lá vai o flechão Olha lá, olha lá, o flechão Ixi, galera Aê, turma, ó Esse peixe eu não vou conseguir tirar Vai 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 que vai Vai que agora é ele Vai que agora é o amarelo Vamos Vamos pra dentro d'água mesmo Não dá nada Eu quero embarcar esse peixe Aê, turma Aê, é torpedo Agora é torpedo Agora é torpedo Vamos ver o tamanho E vamos indo Vamos dando, vamos dando Vai andando mais de acordo com o sol Cinco metros já foi Esse peixe vai cantar muito ali, hein Vou pedir pro tio recolher ali Caramba Não pra lá, esse não, cara Isso não é lugar pra tu botar a cara Tem um peixe bom aqui, tio Recolhe ali pra ele não cruzar a linha Vem na mão, garoto Vem na mão Vem na mão Olha isso Aê, que maravilha, galera Olha Olha o tamanho desse flecha Equipamento ultralight, moçada Que monstro Aê Que pescaria da hora, galera Aê Aê, moçada Aê, monstro do flecha Vamos mandar pra vida agora, galera Deixa esse peixe só dar uma descansada boa, hein Aê, rapaziada Oxigenar bem esse peixe Olha lá, robalão Só querer ir, garoto Olha lá Aê, rapaziada Foi que foi Aê, rapaziada Aê, rapaziada Obrigado.